O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., participou da entrega de viaturas para a Polícia Rodoviária Federal do Paraná na sede da Corporação em Curitiba. São 30 veículos adquiridos com recursos da verba de aparelhamento. Essa verba está incluída no valor dos pedágios cobrados pelas concessionárias Viapar, Rodonorte, Ecocataratas e Econorte. O repasse está no contrato de concessão das rodovias pelo governo do Paraná. É fundamental para uma corporação do tamanho da Polícia Rodoviária Federal, com conhecimento que ela tem que ela opere com bons equipamentos. É uma previsão contratual, mas que a gente assina embaixo e tem a maior satisfação de estar no dia de hoje aí, podendo concretizar bons equipamentos, bons veículos. Foram entregues para a Polícia Rodoviária Federal 29 viaturas de grande porte, do tipo Trailblazer, no valor total de R$ 7.643.000,00, e uma unidade operacional móvel no valor de R$ 410.800,00. Todos os veículos foram adaptados especificamente para o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Além dos equipamentos que foram acoplados, as viaturas vieram todas com blindagem parcial. A questão da segurança dos nossos policiais, ela sempre vai ser prioridade, algo essencial para o exercício da atividade policial que envolve muito risco. Os veículos serão usados no patrulhamento de mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais em cidades das regiões de Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Essa modernização sempre é muito importante. Nesse momento que vai ter o término do contrato das concessões dos hospedagens, nós precisamos ter uma equipe, tanto da PRF, como da Polícia Rodoviária Estadual, a Secretaria de Saúde, através do SEAT, SAMUS, todas muito bem organizadas para poder prestar um atendimento para a população que vai usar essas rodovias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho